Olá, meus queridos, tudo bem? Bem, vamos dar seguimento aí aos nossos conteúdos do nosso módulo de Ciências Fisiológicas, nosso componente modular aí que é a Introdução aos Sistemas, do nosso Centro Universitário Unifasb. Vocês sabem, né, que podem ser aprenderem comigo tanto pelo meu WhatsApp quanto pelo e-mail da Unifasb e as nossas aulas estão sendo disponibilizadas no AVF, né, que é o Ambiente de Aprendizagem Virtual e também no YouTube. Hoje a gente vai adentrar a um novo componente aí, né, do nosso módulo que é a Fisiologia, a Introdução à Fisiologia do Sistema Nervoso. Então, para introduzir essa aula, então, hoje a gente vai começar a falar como que se dá, fisiologicamente falando, a transmissão desses impulsos nervosos, certo? Para isso, o nosso grande objetivo é entender a importância do neurônio, que é a principal célula do nosso sistema nervoso e como que essa célula, né, ela transmite esses impulsos nervosos. Para que a gente entenda, chegue no final da aula com essa aprendizagem, a gente vai, então, estudar alguns componentes, alguns conteúdos que é ver propriamente dito neurônios como unidade básica e fundamental. Vamos ver células importantes também desse sistema nervoso, que são as células da glia. Vamos entender o que é o potencial de ação, certo? Que é esse impulso nervoso. E a sinapse, tá? Que é também essa condução desse potencial de ação ao longo de um neurônio em outro, certo? Bem, então, para dar uma introduzida aí no nosso assunto, a gente vai começar a pensar sobre a importância do sistema nervoso. Por que que surgiu aí um sistema nervoso? Qual é a vantagem de ter um sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é um grande centro de homeostasia, né? É um centro, então, que, como o nome já diz, né, ele centraliza as informações. Esse sistema é um sistema que está intimamente envolvido com a adaptação e com a sobrevivência. Uma vez que a gente se encontra no ambiente, nós seres humanos, homo sapiens, nós nos encontramos no ambiente, aí ao longo de toda a evolução da nossa história, né, mais primitiva, digamos assim, a gente sempre teve contato com uma série de desafios ambientais, tanto externamente quanto internamente, né, que é a nossa própria fisiologia do nosso organismo. Então, com base nisso, esse sistema, ele foi se desenvolvendo aí para a proteção, né, e a nossa sobrevivência, certo? E está também relacionado com questões de luta e fuga, né? É um sistema extremamente rápido, é um sistema, então, que controla todas as atividades, tanto externas quanto internas. E a gente tem aí os neurônios, que são as nossas principais células que compõem o sistema nervoso, e nós temos aproximadamente aí 100 bilhões de neurônios. Então, é neurônio pra caramba aí, né, e aí a gente vai estar estudando como que a gente utiliza esses neurônios aí para pensar. O sistema nervoso, ele é detectado em vários outros tipos de animais, tá? Então, tanto animais invertebrados, quanto animais invertebrados, que é o nosso caso, existe aí um sistema nervoso, desde animais mais primitivos, como, por exemplo, águas-vivas, ou os próprios corais, né, todos esses animais, eles apresentam uma maneira de responder ao ambiente, certo? As possíveis mudanças aí. Então, a gente tem o início, digamos assim, né, de uma rede difusa, ou seja, uma rede de células nervosas, neurônios, que se interconectam para promover uma movimentação, né, para esses animais mais primitivos, né, digamos assim, menos complexos. Com o passar, então, da evolução, a gente começa a perceber que a gente tem algumas regiões que vão se centralizando de células específicas para desenvolver outras funções específicas, como, por exemplo, aqui, a gente começa a ter uma centralização na região do pró-encefalo, que a gente chama, né, futuramente, e aí a gente tem, então, células que vão se agrupando e formando, então, regiões mais complexas de centro de integração e processamento de informação. Então, esse sistema nervoso, ele funciona da seguinte maneira, toda vez que a gente, ele tem a capacidade, né, de funcionar, sempre recebendo uma informação, certo? Então, essa informação, como eu falei, ela vem tanto do ambiente externo, quanto uma própria mudança, né, na nossa corrente sanguínea, por exemplo, de algum gás que esteja em excesso, por exemplo, que precisa ser eliminado, como a gente estava vendo aí anteriormente no sistema respiratório. Então, uma vez que a gente tem aí uma mudança, qualquer uma que seja, essa informação, ela vai chegar para esse centro de processamento, que é o sistema nervoso central, certo? Que é o sistema nervoso central, então, se divide em céfalo e medula espinhal, e aí nós vamos ter, vamos mandar, né, o nosso sistema nervoso central vai mandar o nosso órgãos efetores executar uma resposta. Esses órgãos efetores, eles são, então, parte do sistema nervoso periférico, que é aí onde a gente tem os nervos, né, e os gânglios, que são acúmulos de células nervosas fora do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula. Então, a gente vai ter a execução de uma resposta. Quem são esses órgãos efetores? São as células, são principalmente as fibras musculares e os nossos órgãos viscerais, né, então, glândulas, musculatura, então, todos esses outros sistemas que vão estar executando uma resposta. Então, a gente pode perceber que, ao longo da história, sempre foi bastante, os nossos antepassados aí sempre tiveram curiosidade, né, para entender o que eram, da onde que vinha essa informação, porque já se sabia, já se tinha evidência de que nós somos seres pensantes, mas, de onde que vem, onde está armazenado, né, esse centro integrador do saber. Então, já a gente tem, através de fósseis, né, evidências de uma cirurgia pré-histórica, né, onde, então, esse crânio de um homem com mais de 7 mil anos foi aberto cirurgicamente, enquanto ainda estava vivo. As setas indicam dois locais da trepanação, então, que são os orifícios aí que fizeram para se observar e se entender o que está por trás aí desses ossos, né. Aqui a gente tem uma figura, publicada em 1865, que é um desenho, então, de um anatomista alemão, Otto Deiteris, não sei se é assim que se pronuncia alemão, né, gente. Tô sabendo aí, tem que aprender. A gente vê aí uma figura de um desenho esquemático de uma célula nervosa, mostrando, então, que já existia toda uma aprendizagem aí acerca da forma desse neurônio, dessa célula extremamente importante aí do nosso sistema. Bem, o nosso cérebro, ele é plástico, modifica-se ao longo de toda a vida. Por esse motivo, nenhum cérebro é idêntico ao outro. Assim como amanhã, ele não será igual ao que era ontem. Então, essa capacidade extremamente rica, que é aprender, que é construir memória, que é construir emoções, isso tudo se chama plasticidade neuronal, que é, nada mais é, que é a produção aí de sinapses, que são essas conexões que acontecem entre os neurônios. Então, vamos lá, vamos falar sobre o nosso neurônio. Nosso neurônio, ele apresenta três componentes básicos, tá, que são os dentes, que são os dendritos, que é por onde chega essa informação, o corpo celular, que é onde ocorre a integração dessa informação, e o axônio, que é por onde, então, vai haver a passagem dessa informação, certo? Aqui nessa figura, a gente vê o nosso circuladinho aqui, a gente está vendo o corpo celular do neurônio, não estamos observando os dendritos, tá, e estamos vendo aqui um início aí do axônio, tá. Córpulo de nílcio é o nome do retículo endoplasmático rugoso desse neurônio, certo, que acumula aí várias, várias, várias vesículas que produzem os neurotransmissores, que são as moléculas, então, que são super importantes para desenvolver aí uma ação, né. Aqui a gente tem, então, uma outra figura para ilustrar, que, onde temos, então, os dendritos, o corpo celular e o axônio. Esse axônio, ele pode ou não estar envolvido numa célula muito importante, né, que é uma célula que produz a bainha de mielina, que são os oligodentrós. Então, a gente entra aí no nosso novo componente, que são as células da glia. As células da glia, as principais células da glia, são os astrócitos, os oligodentrócitos e as micróglias. Os astrócitos, eles têm, antigamente, eles tinham, assim, então, uma ideia de que eles eram células que apenas serviam para conectar os neurônios, tipo assim, segurar um neurônio no outro, tá. Só que não, né. Essas células, elas são muito importantes, porque elas realmente sustentam, elas servem como se fosse uma rede de apoio para esses neurônios que estão aí, só que não somente sustentam esses neurônios, elas ajudam, elas nutrem esses neurônios, porque, em geral, elas estão perto aí dos vasos sanguíneos, que é onde vai trazer o aporte nutricional de gases e a glicose, né, moléculas, então, para nutrir essa rede de neurônios, e, além disso, né, ela atua no equilíbrio do microambiente químico, eletroquímico, ou seja, precisa de muitos íons o tempo inteiro, porque toda vez que ocorre a despolarização, íons de sódio, de potássio, de cálcio, de cloro, estão ali sendo recrutados, né, então, essas células, elas ajudam também nesse processo, e, além disso, elas fazem a reciclagem de neurotransmissores, então, existe toda uma bioquímica aí de neurotransmissores, que essas células, os astrócitos, elas estão, então, fazendo essa reciclagem, tá? Então, aqui a gente tem dois tipos de astrócitos, protoposmáticos e fibrosos, a gente tem a micrógrima, que é uma célula que é de defesa, né, que é uma célula, então, que vai estar aí principalmente atuando no sentido de defender realmente, né, esse sistema, que é um sistema que tem que estar sempre muito bem vigiado, digamos assim, para não ter nenhuma molécula aí que possa estar prejudicando os nossos neurônios, e os oligodentrósos, que são as células que produzem a mielina. Então, aqui a gente tem uma figurinha, né, esquemática, mostrando, então, os neurônios. O neurônio, aqui está os axô... Desculpa, os dendritos, o corpo celular e o axônio. Aqui estamos as ramificações finais desse neurônio, que é onde, então, ocorrem as sinapses. Aqui a gente tem a micrógrima, que é essa célula, então, de defesa. Temos os astrósosos, que estão aí, ó, dando um suporte nutricional, um suporte para segurar mesmo esses neurônios, nessa rede difusa que os neurônios, eles vão construindo. E a gente tem os oligodentrósosos, que promovem, então, a produção da bainha de mielina, que é uma substância lipídica. Aqui a gente tem outra figurinha histológica, mostrando, então, esse astrócito pertinho dos vasos sanguíneos para trazer, então, para esses neurônios o aporte nutricional. Os oligodentrósitos, tá? Eles estão, como eu falei, são células que vão estar produzindo a mielina. Então, no sistema nervoso central, que é no encéfalo e na medula, essas células, elas vão se chamar de oligodentrósitos. Quando a gente está no sistema nervoso periférico, a gente chama elas de células de Schwann, tá? Bom, mas a importância, qual é a importância, então, dessa bainha de mielina? Essa bainha de mielina, ela cria, ao longo desse axônio, ó, aqui, né, tá? Os dendritos, o corpo celular e o axônio, ela vai criando, aí, ao longo desse axônio, uma substância lipídica, certo? E, entre esses, entre elas, existem espaços que são chamados os nódulos de Javier, ou nó de Javier. E esses nódulos, quando ocorrem a potencial de ação, esses nódulos, eles são saltatórios. Isso aumenta muito a velocidade da condição, né? Pensem aí, se a gente estiver falando, eu dei um exemplo aqui pra vocês, de quando a gente toca aí numa região, numa chaleira quente, por exemplo, né? Se a gente não tivesse essa questão, né, dessa rapidez, esse impulso nervoso, que é proveniente aí dessas bainhas, dessas células dos oligodentrósitos, que produzem a bainha de mielina, a gente teria um retardo pra sentir as coisas, né? Então, a gente poderia, isso poderia ser extremamente prejudicial pra nossa vida, né? Pra nossa sobrevivência. Então, o que faz desse neurônio uma célula extremamente distinta, única, né, no nosso sistema? É a capacidade de transmitir impulsos nervosos, tá? Então, eu já gostaria de deixar claro pra vocês que o potencial de ação, né, é uma alteração que vai acontecer nesses neurônios que promovem esse impulso nervoso. Então, o impulso nervoso e o potencial de ação, eles são sinônimos, tá? Eu tô tratando eles aqui como sinônimos. A gente tem um direcionamento desse impulso nervoso, tá? Esse impulso nervoso, ele vai acontecer desde, nessa direção, dos dendritos, corpo celular e exônio até o próximo neurônio, certo? Então, a gente tem essa questão unidirecional aí do impulso nervoso, quando a gente fala principalmente da questão do impulso nervoso químico, né, que é aquele que utiliza neurotransmissores. Então, pra gente começar a entender um pouquinho o que é esse impulso nervoso, como ele acontece, a gente precisa entender, né, relembrar aí que a gente existe, que existe uma quantidade tanto intracelular quanto extracelular de íons, tá? Então, a gente tá falando de quatro principais íons, que são o sódio, o potássio, o cálcio e o cloro. Então, nós temos quantidade maior de sódio num ambiente fora da célula do que dentro. Nós temos menos potássio fora da célula do que dentro, tá? Então, observem aqui essa figura, aqui nós estamos representando o potássio, certo? Aqui, então, a gente tá num ambiente intracelular e aqui é extracelular e aqui tá a nossa membrana plasmática nessa linha azul. Uma vez que a gente tem mais dentro do que fora, a tendência natural, né, pelo processo de difusão, é que esse potássio, ele saia pra fora da célula, pro ambiente extracelular, porque tem mais dentro, tá? Então, a gente vai ter aí os íons passando do meio mais concentrado pro menos concentrado através da membrana plasmática. As cargas positivas estão deixando o meio intracelular, causando uma perda líquida de íons positivos. Então, aqui a gente tem mais positivo do que aqui. Então, uma vez que começa a sair, essa carga positiva, ela vai saindo também, tá? É isso que tá querendo dizer aqui nessa figura, nesse número 81. Esse movimento de íons, né, esse movimento natural de difusão, ele provoca um gradiente elétrico, porque aí que entra a questão da gente chamar gradiente eletroquímico. Químico é pela própria questão da concentração desses íons, né? Então, por exemplo, se a gente tem 30 aqui e a gente tem 10 aqui, a tendência é que 10 passe pra cá, pra ficar 20 e 20. Tudo bem? Então, esse é o gradiente químico. E o gradiente elétrico é porque todas as moléculas, elas são átomos, né? Então, átomos, eles apresentam toda a sua construção, né, de elétrons na volta. E uma vez que a gente movimenta esses elétrons, nós vamos estar movimentando aí as cargas iônicas, né, de íons ou ânions, que são, então, ganho ou perdas de cargas positiva ou negativa que todos os nossos íons apresentam. Aí, esse movimento de íons provoca um gradiente elétrico, pois os íons em movimento estão carregados. O acúmulo das cargas positivas no meio extracelular impedirá que mais cargas positivas deixem o meio intracelular. Então, o que vai acontecendo é que essa parte aqui, ó, de fora, vai ficando cada vez mais eletropositiva do que dentro, tá? Então, assim, a gente teria uma tendência ao equilíbrio, certo? Uma vez que vai saindo esses íons, né, potássio, esse gradiente eletroquímico, a tendência dele é que ele atinja um equilíbrio. Então, quando a gente está em repouso, o que é esse repouso? Diferença de potencial entre a superfície interna e externa. No entanto, a gente, na verdade, nunca está em repouso, porque existe a bomba de sódio e potássio e trepease. O que essa bomba faz? Ela pega três sódios que estão no meio intracelular e coloca para fora contra o gradiente eletroquímico, porque, olha só, tem mais sódio fora do que dentro. O que a bomba faz? Ela pega três sódios e coloca para fora, tá? Então, ela pega três sódios de dentro que tem menos e coloca para fora e pega dois potássios de fora e coloca para dentro. Então, essa movimentação de cargas aqui, que é proveniente dessa bomba de sódio e potássio, trepease, então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses íons, né? O sódio e potássio. Ela vai fazer esse movimento contra o gradiente eletroquímico e, através dela, esse gradiente vai estar sempre sendo novamente produzido, tá? Esse gradiente eletroquímico. Então, a gente vai sempre ter mais potássio dentro do que fora, tá? E sempre vai ter mais sódio fora do que dentro. Então, essa bomba está... É por isso que a gente chama ela de bomba eletrogênica, porque é ela que está sempre promovendo aí esse desequilíbrio, digamos assim, desses íons, tá? O que é o potencial de ação, então? É quando ocorre uma inversão da polaridade dessas nossas células, tá? Então, olha só. Aqui, no potencial de repouso, a gente tem sempre uma eletronegatividade dentro. Essa eletronegatividade dentro, ela é causada, então, por essa saída, né? Desse potássio, que ele vai saindo aí aos poucos para fora e vai levando as cargas junto com ele. E também, essa eletronegatividade, ela é causada porque existem muitas proteínas, inclusive, ácidos nucleicos, nosso material genético, que é carregado negativamente aí dentro da nossa célula, tá? Então, uma vez que ocorre o potencial de ação, ocorre essa inversão na polaridade, tá? Então, a gente vai ter, quando ocorre a inversão da polaridade, nós vamos ter uma entrada súbita de cargas positivas provenientes de quem? Do sódio, para dentro da célula. Vamos seguindo aí, que tem outras figurinhas para explicar melhor esses processos. Então, a gente vai ter esse fluxo de corrente local no nosso axônio, tá? E esse axônio, então, ele vai levar essa informação, né? Ele vai despolarizar todo o axônio. E esse fluxo de corrente local, ele acontece, então, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Até que chegue, até que comece, então, o processo de repolarização. Então, olha só. É importante a gente lembrar que esse sinal de entrada, né, ele vem de um outro neurônio, tá? Então, olha só. Uma vez que a gente tem aqui, chega essa informação através dos dendritos, tá? Que informação são essas? Elas provêm de um outro neurônio. Então, aqui a gente está mostrando isso, tá? Então, olha só. Esse neurônio aqui, a gente chama de neurônio pré-sináptico e esse aqui a gente chama de pós-sináptico. pré-porque ele está trazendo a informação, né? E pós-que ele está recebendo essa informação. Então, olha só. Aqui, quando um, o terminal axônico, né, encosta o neurônio, a parte do dendrito aqui do nosso neurônio pós-sináptico, a gente tem aqui uma fenda sináptica, que é um espacinho, né, que vai, então, liberar os neurotransmissores. Então, esse processo aqui de liberação de neurotransmissores, né, se chama sinapse, certo? Então, olha, uma vez que tem uma sinapse acontecendo aqui, de um neurônio pré-sináptico para um pós-sináptico, e aqui seria pré-sináptico e pós-sináptico, uma vez que está chegando aí esse neurônio, vai acontecer o potencial de ação, tá? Só que, na verdade, esse potencial de ação, ele só vai passar para um outro neurônio se ele atingir um local que a gente chama de zona de disparo, tá? Então, fiquem com essa informação aí que nós vamos ver ela daqui a pouquinho. Agora, a gente vai ver os etapas, né, passo a passo de o que que entra, o que que sai no processo de despolarização e repolarização para acontecer o potencial de ação, tá? Então, esse potencial de ação, eles são impulsos elétricos, tá? Que vão acontecer ao longo aí desse neurônio. São alterações rápidas nesse potencial de membrana, tá? Que invertem a polaridade da membrana plasmática. Então, nós temos aí três processos básicos. Primeiro, vai acontecer, vai atingir o limiar, tá? O limiar de tudo ou nada, que a gente chama, que é o limiar da zona de disparo, que nós vamos estar posteriormente vendo. Só quero integrar essas informações aí. Então, uma vez que acontece esse, essa aqui, o potencial de ação atinge a zona de disparo, vai acontecer, então, o impulso nervoso, o potencial de ação vai fluir. O impulso nervoso vai passar, então, para o próximo, para o nosso neurônio pós-sináptico. Só que, para isso, tem três processos básicos. Então, o primeiro é o tudo ou nada, que vai atingir esse limiar, tá? Então, vai acontecer o aumento da permeabilidade ao sódio. Então, esse aumento desse aumento vai, então, despolarizar essa célula. Nós vamos, então, ter esse influxo. O que é o influxo? É a entrada, tá? Entrada de sódio para dentro da nossa membrana interna, do ambiente intracelular. O segundo momento, a gente vai ter, então, quando toda essa corrente foi despolarizada, então, a gente chega no nosso segundo momento, que é, então, a força de condução eletroquímica do sódio diminui, porque toda essa membrana já foi despolarizada, toda ela já está positiva dentro. E aí, a gente vai ter os canais de sódio se fechando. Quando os canais de sódio se fecham, os canais de potássio se abrem. E aí, esse potássio, ele vai começar a sair. sair. Então, a gente tem um influxo, que é a saída, então, desse potássio, tá? Para fazer com que aconteça o processo natural aqui, tá? Que é voltar a ficar mais eletronegativo dentro do que fora. E a gente atinge, então, a permeabilidade ao potássio adicionada por tensão, é interrompida e volta ao potencial de repouso, tá? A permeabilidade do potássio está temporariamente mais elevada do que a condição do repouso. Isso é porque nós temos, então, potenciais aí que se recuperaram, digamos assim, uma permeabilidade, acaba saindo tanto potássio que daqui a pouco recupera esse gradiente eletroquímico, tá? Mas vamos focar nesses processos básicos. primeiro, aconteceu, então, o potencial tudo ou nada. Então, aqui em menos 70, a gente vai ter o nosso potencial de repouso. Então, começa o estímulo despolarizante, o 2, tá? O que que são esses estímulos despolarizantes? São esses neurônios que estão chegando, esses neurônios, nada, esses axônios, né? Que estão chegando aqui nesse corpo celular através dos dendritos, né? Pra mandar informação aqui pra esse neurônio. Então, uma vez que essas informações, elas são suficientes pra atingir o linear, a gente tem o que a gente chama de tudo ou nada. ou seja, vai acontecer o potencial porque atingiu aí a zona de disparo. Então, o nosso potencial de ação, né? No 3 aqui. A, lembrando, despolariza, os canais de sódio controlados por voltagem se abrem rapidamente. Então, a gente tem o influxo, né? A entrada aí desse, desculpa, do sódio, tá? Até atingir, então, toda a nossa membrana, o nosso axônio aí do nosso neurônio, tá? Aí, 5. Os canais de sódio se fechem, os canais mais lentos de potássio se abrem. O potássio se move da célula para o líquido extracelular. Então, a gente tem aqui no processo 6 o sódio, desculpa, o potássio saindo, tá? Pra reequilibrar esse gradiente eletroquímico. E aí, os canais de potássio continuam abertos e o potássio deixa a célula hiperpolarizando. Os canais, aqui, ó, hiperpolarizando. Os canais de potássio controlados por voltagem se fecham e o potássio, e menos potássio sai da célula. E a célula retorna à sua permeabilidade iônica de repouso e ao potencial de membrana em repouso. Então, aqui, a gente tem uma figurinha mostrando os canais. Como é que esses canais vão estar? Então, aqui no 1, o que a gente tem? Nós temos canais de potássio que estão sempre abertos, que é os canais que vão vazando esse potássio, tá? E levando as cargas positivas pra fora, tá? Uma vez que esse potencial ele atinge ele atinge o limiar tudo ou nada, a gente vai ter a abertura aqui do 2, ó, dos canais de potássio, desculpa, de sódio. Esses canais de sódio, eles abrem outros canais de sódio, que são os canais controlados por voltagem, então é atividade elétrica. Uma vez que atinge esse limiar, todos os canais se abrem. Então, a gente tem um fluxo, um fluxo é a entrada desse sódio pra dentro da célula. Então, no 4, esses, os canais de sódio, eles se fecham, porque aí a gente vai começar o processo de repolarização. Esse nosso canalzinho aqui tá sempre aberto, ó, observe, tá vendo? Aí no nosso 5, nós temos o quê? A abertura de mais canais. Esses canais são canais controlados por voltagem, né? E canais de potássio. Então, vários outros canais de potássio vão sair pra que esse potássio possa sair levando aí, né, as cargas positivas pra fora pra que seja repolarizado a nossa célula. Então, a gente vai ter ela novamente eletronegativa dentro, eletropositiva fora. E aí eu tenho o que eu chamo aí pra vocês de elementos necessários pro potencial de ação, tá? Então, o elemento necessário primeiramente é a bomba de sódio e potássio aterpease que vai tá fazendo então essa troca aí contra um gradiente de concentração pegando três potássio dentro do nosso citosol dentro da célula colocando pra fora e pegando dois potássios fora e colocando pra dentro, tá? Contra um gradiente de concentração porque tem mais sódio fora e tem mais potássio dentro então qual é o sentido dela fazer isso dela tá fazendo isso é não fazer com que esses íons eles fiquem eles fiquem exatamente em equilíbrio porque não ocorre esse equilíbrio nunca né esse equilíbrio na verdade ele não existe porque esses íons estão sempre sendo alterados por conta dessa pompa de sódio a TPAs outro elemento é os canais de só de potássio que estão abertos e permitem o vazamento desse íon tá? então esses esses canais de potássio eles estão sempre abertos permitindo o vazamento desses íons e depois nós temos os canais de voltagem os canais de voltagem dependente de sódio que se abrem ao longo do potencial de ação tá? não só os de sódio temos de potássio também tá? os de potássio também só que os de sódio eles são muito rápidos né? então é eles que uma vez que a gente tem mais desses canais de sódio dependentes de voltagem do que de potássio então são esses três elementos a bomba de sódio os canais bomba de sódio potássio de TPAs os canais os canais de potássio abertos permitem o vazamento desse íon que vai alterando aí também junto com a bomba esse gradiente eletroquímico e os canais de vazamento que se abrem todos quando ocorre potencial de ação bem então o que é a sinapse? sinapse vai ser então essa troca de informações entre um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico então os neurocientistas eles vão falar que o nosso pensamento a construção de memória as nossas emoções tudo tudo o que acontece com a gente acontece quando as sinapses se encontram que é o que que essas sinapses elas vão liberar elas vão liberar aí nas sinapses químicas os neurotransmissores então aqui a gente tem os componentes de uma sinapse química por que eu estou falando isso? porque existem sinapses elétricas também mas nós estamos dando ênfase para as sinapses químicas que é as que mais acontecem aí no nosso sistema nervoso então olha só aqui a gente vai ter o nosso terminal axonal tá que vem lá do nosso ó aqui tá os dendritos corpo celular e o axônio que vai chegar aonde? em um outro neurônio tá então aqui a gente tem o que? os dendritos de um neurônio pós-sináptico olha só é os dendritos tá então aqui a gente vai ter o axônio terminal axônico o dendrito pré-sináptico pós-sináptico tá e aí a gente vai ter a fenda sináptica que é essa região onde vai acontecer a liberação dos grânulos secretores que são os neurotransmissores provenientes aí do corpo celular tá então quem é o corpo celular? é quem integra essa informação né então é ele que vai liberar os neurotransmissores através das vesículas sinápticas aí que são necessárias para um determinado tipo de ação né e aí a gente tem nessa fenda sináptica a zona ativa que a gente chama que nada mais é que a liberação aí dos nossos neurotransmitores neurotransmissores juntamente com os receptores aí quando tá recebendo essa informação tá então ó sinal de entrada integração liberação dessa informação neurônio terminais axônicos né aqui no nosso dendrito isso é o que a gente tem de sinapse tá então como é que acontece essa sinapse potencial de ação despolariza o axônio a despolarização abre canais de cálcio controlados por voltagem e o cálcio entra na célula uma vez que acontece então essa liberação desse cálcio esse cálcio ele é extremamente necessário pra que as vesículas sinápticas liberem os neurotransmissores tá então ó teve o potencial de ação toda a alteração então de entrada toda a alteração no nessa membrana aqui então a gente teve o influxo de sódio a saída de potássio e a gente tem o cálcio aí que é importante pra fazer com que essas vesículas né que tem que vesículas sinápticas que tem os neurotransmissores liberam na fenda sináptica que é aquele espacinho né o neurotransmissor que tem o seu receptor específico e vai promover uma resposta a gente tem vários tamanhos de sinapses tá então a gente tem por exemplo aqui terminais pré-sinápticos e pós-sinápticos a gente pode ter apenas uma sinapse acontecendo né ou a gente pode ter várias outras sinapses acontecendo ou por exemplo só um terminal pré-sináptico que vai ter várias fendas aí várias zonas ativas pra promover uma resposta ou a gente pode ter um neurônio pré-sináptico desculpem um neurônio pós-sináptico e aqui chegando vários neurônios pré-sinápticos juntos vários axônios aí pra dar uma resposta num terminal aí de dendrítico tá como que pode ser os arranjos dessas sinapses elas podem ser de três tipos uma sinapse axodendrítica então essa sinapse ela vai ser aqui no terminal axo axônio dendrítico do dendrito tá uma sinapse axossomática que é quando ocorre diretamente no axoma que é o corpo celular tá do nosso neurônio ou ela pode ser uma sinapse axoaxônica ou seja axoaxônica então essa sinapse ela libera aqui ó nesse outro axônio terminal o terminal axônico desse outro neurônio e este manda a informação então pro corpo celular a gente tem o que a gente chama de junção neuromuscular que é quando a membrana pós-sináptica é diretamente na placa motora que é o nosso as nossas fibras musculares tá então uma uma placa motora ela consegue despolarizar toda uma fibra centenas de fibras juntas ao mesmo tempo tá isso é bem importante quando a gente fala de sistema nervoso motor que é o nosso próximo tema da nossa próxima aula aqui então a gente tem uma microscopia eletrônica bem legal mostrando então ó um terminal pré-sináptico aqui a gente tá com a fenda esse espacinho aqui ó é a fenda pós-sináptica tá e essa região aqui são as zonas ativas que são as zonas onde vão ser liberados as vesículas sinápticas neurotransmissores tá todas essas bolinhas lindinhas aqui que vocês estão vendo são então as nossas vesículas sinápticas guardando aí todos os nossos neurotransmissores coisa linda né aqui então a gente tem nessa figura uma figura mostrando a abundância das sinapses tá então encontram-se 10 mil a 200 mil botões pré-sinápticos na superfície dos dendritos e corpo celular tá então olha só todas essas bolinhas em azuis que vocês estão vendo todos eles são terminais axônios de neurônios pré-sinápticos tá e essa partezinha roxinha dendrito do neurônio pós-sináptico então isso aqui é pra vocês verem como que tem muitos 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 botões pré-sinápticos chegando né aí nesse nosso neurônio pós-sináptico tá e aqui os dendritos densamente ramificados de uma célula de Purkinje que é um neurônio aqui são os dendritos totalmente ramificados provenientes então de muitas sinapses ou seja é muitas sinapses que acontece para o corpo celular tá aqui outra figura mostrando dendritos recebendo aferência o que é aferência chegada sempre que fala aferência que tá chegando a informação tá aferência sináptica de terminais axonais olha só que lindo todas essas bolotinhas vermelhinhas que vocês estão vendo aqui tudo isso aqui são os nossos a nossa sinapse chegando né os nossos botões aí nossas zonas ativas de recepção de informação aí tá e aqui mostra uma reconstrução tridimensional de espinhos dendríticos o que são esses espinhos dendríticos é onde vai ter vai acontecer então a sinapses propriamente dito tá então a gente tem aqui ó sinapse excitatória em azul excitatória quando estimula então né uma uma sinapse inibitória quando não vai ter essa sinapse isso é super importante porque nas nossas células não tá chegando só estímulo estimulatório né tá chegando estímulos inibitórios também tá que é o nosso tema aqui que eu vou mostrar pra vocês agora então a gente tem tipos de potencial pré-sináptico que é quando chega na nossa zona de disparo dois estímulos tá então olha só esses estímulos eles chegam um estímulo e depois chega outro estímulo em tempos diferentes esses estímulos eles não se eles não atingem o limiar o potencial ele não vai acontecer no entanto a gente pode ter uma somação desses estímulos quando chega um estímulo e aí chega outro estímulo junto no mesmo local tá e aí a gente vai ter o disparo do potencial de ação certo então porque que isso é importante pessoal porque a gente tem tanto estímulos excitatórios quanto estímulos inibitórios nesse caso aqui a gente recebeu três estímulos olha só um dois três estímulos três neurônios excitatórios disparam seus potenciais graduados separadamente e eles estão abaixo do limiar onde é que é o limiar pessoal onde acontece potencial de ação tudo ou nada na zona de disparo lembra que eu falei para vocês prestar atenção quando eu estava explicando então olha só quando chega esses potenciais de ação graduados eles podem ou não atingir a zona de disparo nesse caso se eles atingem a zona de disparo eles vão promover o potencial de ação então por exemplo eles chegaram eles chegam em tempos eles podem chegar em tempos em tempos diferentes e eles podem chegar também em regiões diferentes então nesse caso aqui a gente está tendo chegando dois neurônios excitatórios e um neurônio inibitório esse neurônio um neurônio inibitório e dois excitatórios disparam os potenciais deles somados estão abaixo do limiar então nenhum potencial de ação acontece tá então a gente pode ter dois estímulos acontecendo mas aí chega um estímulo inibitório muito maior do que os dois somados e não acontece potencial de ação então por isso que eu falei para vocês ó essa zona de disparo ela é super importante porque essa informação ela chega através dos dendritos ela é processada no corpo celular só que para promover esse potencial de ação que é essa inversão da polaridade da membrana plasmática ela só ocorre se atinge essa zona e é nessa zona pessoal que está os canais de voltagem dependentes de sódio tá então por isso que é tudo ou nada uma vez que atinge esse local aqui pum dispara e aí os canais todos de sódio se abrem e essa condução ela acontece tá então a gente pode dizer que nesse nosso potencial de ação ele ele parece um joguinho de dominó uma vez que acontece um tá 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 vai acontecer todos tá e essa medida ela pode ser essa essa maneira ilustrativa ela pode ela é de fato acontece no nosso potencial tá se a gente for medir aí ao longo desse axônio esse inserir eletrodos aí né pra medir a voltagem elétrica ao longo desse axônio nós vamos ver potenciais de membrana registrados simultaneamente pra cada parte do axônio e aí pessoal nós temos vários neurotransmissores tá então uma vez que acontece esses potenciais né eles se somam e eles conseguem atingir o potencial de ação nós vamos ter a liberação das vesículas sinápticas lá que é o que eu tava mostrando antes pra vocês aqui né ó nós vamos ter então a liberação das vesículas sinápticas e aí quem são esses neurotransmissores tá esses neurotransmissores eles são então os principais estão descritos aqui eles podem ser aminoácidos eles podem ser aminas biogênicas purinas e neuropeptídeos então basicamente né eles são aí proteínas que vão estar estimulando excitando ou inibindo um efeito pós-sináptico aqui tá então a gente tem acetilcolina glutamato GABA glicina acetilcolina e glutamato são efeitos excitatórios no nosso neurônio pós-sináptico né pré-sináptico pós-sináptico a gente tem o GABA e a glicina como inibidores né então se eles chegam aqui eles vão estar inibindo uma uma ação pós-sináptica e a gente tem outros tantos aqui tá então eu trouxe pra ilustrar pra vocês aí a gente entra pra finalizar nossa aula né ilustrar aí pra vocês a questão da plasticidade neuronal então o que que é essa plasticidade neuronal ela é a capacidade que nós ter temos né de construir redes nervosas redes nervosas que é o processamento da nossa informação então a gente tem aí ao longo de todo nosso sistema nervoso que nós vamos estar vendo um pouquinho mais na próxima aula nós vamos ver ter regiões específicas do nosso sistema nervoso que são regiões que tem então a área que controla os nossos movimentos motores voluntários e involuntários nós vamos ter a área que recebe as informações sensoriais então de luz de calor de temperatura tá e através dessas informações a gente vai criando plasticidades neuronais que é o ganho então de redes nervosas essas redes nervosas como ilustra aqui elas são especialmente importantes se tratando do desenvolvimento cérebro de uma criança nós adultos nós também fazemos plasticidade neuronal mas essa plasticidade ela é muito mais ativa no desenvolvimento do cérebro de uma criança até mais ou menos lá seus 12 anos tá por isso que crianças têm muita facilidade para aprender outras línguas para aprender instrumentos atividades esportivas porque elas têm uma facilidade uma ampla capacidade de criar então redes nervosas que é o que está demonstrando essa figura aqui aí eu trouxe para vocês aqui uma doença bastante triste que é uma doença degenerativa uma doença que ela acontece pela deteriorização cognitiva da memória tanto da parte então motora dessa pessoa quanto da parte límbica que é a parte que registra o sistema nervoso uma região lá do nosso sistema que registra as nossas memórias de curto prazo e não também só de curto de longo também tá então o que acontece essa pessoa ela vai perdendo a capacidade de lembrar né das coisas e é uma doença bastante triste né que acaba acometendo pessoas em geral mais idosas né e essa doença já tem várias pesquisas né que estão sendo pesquisas promissoras pesquisas aí pra nessa área e e por que que essa doença ela o que que ela comete ela comete então essas 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 redes de memória né essas 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 redes que vão sendo construídas ao longo de toda nossa vida aí né que é a capacidade então de promover de receber de construir novos novos redes difusas de neurônios porque esses neurônios né eles vão ter então a liberação de vários neurotransmissores que são o processo em si da nossa construção do saber tá então aí pra motivá-los né frente a toda essa situação que tá acontecendo aí no nosso país eu trago aí uma uma frasezinha né falando sobre aprendizagem que ela só ocorre com a formação e a estabilização de novas conexões sinápticas o que requer tempo e esforço pessoal portanto os hábitos de estudo se mostram como excelentes recursos para aprendizagem então eu desejo aí pra vocês novas lindas plasticidades neuronais tá e portanto presença e né presença e ação né esforço pessoal pra que essas conexões sinápticas elas se fortaleçam e criem aí boas memórias e aprendizagens acerca do que a gente tá estudando tá meus queridos então semana que vem a gente se vê próxima aula tá falando um pouco mais aí sobre esse sistema lindo que é o nosso sistema nervoso beijos que é o nosso que é o nosso